Chamo-me Cristina Fratas e sou enfermeira já há 28 anos. Tirei o curso aqui na Escola de Cluny, aqui na Ilha da Madeira, e depois fui para Coimbra tirar a especialidade em sou de matéria de obstetrícia na Ângela da Fonseca. Quando terminei a especialidade fui novamente para os cuidados primários e em 2000 fui juntamente com uma equipa colocada para formar o atendimento ao jovem, um serviço inovador de apoio aos adolescentes de toda a ilha daqui da Madeira e que estejam cá a viver. Maioritariamente os adolescentes vão à nossa procura, mas também muitas vezes os pais, direitos de turma, as comissões de proteção de crianças e jovens, mas maioritariamente os adolescentes procuram-nos, rapazes, raparigas, com receio de uma gravidez inesperada para planear a vida deles, a vida sexual dos jovens, à procura de conhecimentos no âmbito do planeamento e é mais nesta medida que também procuram-nos para fazer formações nas escolas, na comunidade e também tínhamos utentes grávidas não-adolescentes ao qual dou apoio e dou aulas de preparação para a parentalidade. O maior desafio de uma forma geral é conseguir que esta faixa secretária permita-me estar ao pé deles e falar com eles e apoiá-los sem estar a impor demasiado a minha presença como enfermeira. Não ser uma pessoa, uma amiga, porque não é profissional, mas ser um elemento que irá acompanhá-los e que espero eu que dê para fazer a diferença ao longo da vida daquele jovem. Querem alguém que é fiável, que não os critique, que não os recrimine e que os apoie de forma um bocadinho mais fria e competente, sem fazer juízes de valor. É o maior desafio. Que fui uma autêntica que me ligou há uma semana atrás a pedir o acompanhamento da filha, que fui uma adolescente grávida, bem nova, tinha, se não me engano, 13 anos, logo que fui para o atendimento ao jovem há mais ou menos 20 anos, 20 anos atrás. E a mãe, ela que foi connamorado à procura de apoio porque a família dela era completamente destruturada e disfuncional, mas quis prosseguir com a gravidez. Continua a contactar-nos, continua só a confiar na nossa equipe, mas continua sempre a falar conosco, a telefonar e a pedir para a filha agora ter o apoio no planeamento familiar e a filha já está a tirar um curso universitário. Eu acho que o papel do enfermeiro especialista em saúde materna é tão próximo, tão próximo naquele momento que marca para o resto da vida, penso que marcamos um bocadinho. Continuamos sempre com o vínculo. Não é um trabalho que se limita ao nascimento de um babé, é um trabalho que se faz numa adolescente, na família, dá adolescente com as amigas, dá adolescente com o companheiro, depois vai para o hospital onde elas criam uma relação muito próxima com as colegas do hospital, que eu louvo o trabalho deles que é fantástico, no perpério, e continuam a vir connosco na revisão do parto, no planeamento familiar e depois vai estar na manopausa, é um trabalho que o enfermeiro especialista em saúde materna tem que cada vez continuar a ser mais autónomo como já é, lutar pela sua autonomia e trabalhar para a excelência como já trabalha. Mas só me ocorre uma palavra, parabéns, parabéns aos colegas que eu respeito muito porque o trabalho que eu faço é um trabalho que não é um emprego, é uma alegria, é acompanhar uma grávida e a família, sempre falando da família, não é trabalhar pelo menos. E dou os parabéns aos colegas que não têm a mesma sorte que eu tenho, mas que se calhar provavelmente também sintam o mesmo que eu, que trabalham durante a noite, que trabalham durante o... fazem turnos pesadíssimos, que estão no hospital, que estão em centros de saúde com alguma população menos grata, porque os adolescentes são muito gratos, muito, e dou os parabéns porque não é qualquer um que consegue ter este trabalho, ter esta competência, ter esta aptidão de intervir numa altura da vida tão importante e numa área tão privada, privada, tão íntima da mulher e é só mesmo os parabéns que eu posso te dar.